Bom dia para todos aí que acompanham o Casal Fantasminha, falando de veículos 4x4, falando de Pajero TR4 Meus amigos, eu estou gravando esse vídeo hoje, tá? Porque há mais ou menos o segundo vídeo antes desse aí que eu coloquei aí no canal do YouTube, né? Para vocês aí O que aconteceu? Eu falei sobre a mala traseira do meu carro, a malota do carro, o espaço interno e tudo E como eu digo para vocês, gente, como é importante ter vocês no meu canal, como é importante a participação de vocês, tá? Um colega nosso aí, o Renato, né? Que participa do grupo do Pajero TR4 Nacional Também participa do canal, né? Ele me chamou a atenção e disse, olha, está faltando no seu carro a chave de roda Eu na hora achei estranho, né? Porque eu mexi naquela hora ali, fiz tão rápido, né? E até me admirei a perspicaz dele por ter notado que estava faltando a chave de roda no meu carro E eu retornei ao carro para verificar se estava mesmo Na hora eu falei, não sei se vocês acompanharam o vídeo aí, mostrei o macaco, mostrei uma chave de fenda E disse, olha, aqui onde fica a chave de roda Mas não prestei atenção, pessoal, se tinha chave de roda no meu carro Na realidade, eu alguns meses atrás aí, eu fui ao supermercado E vi desse problema da pandemia que nós estamos passando, né? A gente hoje procura fazer as coisas muito rápidas, né? E um rapaz me perguntou se eu poderia emprestar a chave de roda no meu carro O carro dele estava com o pneu furado e ele estava sem a chave de roda Eu fui, tirei a chave de roda, entreguei a ele e disse, olha, vou fazer o supermercado E retorno e pego a chave de roda E na realidade, pessoal, eu não estou nem culpando o rapaz, não Porque nessa minha desespero de fazer as coisas rápidas Eu fui lá, fiz minhas compras, entrei no carro e fui embora, entendeu? E não me alertei da chave de roda do carro Então assim, talvez até o rapaz estivesse ainda trocando Ou estivesse resolvendo alguma coisa Ou estivesse, sei lá, feito qualquer coisa E na hora eu fui embora e não prestei atenção da chave de roda do carro Na realidade, eu só vim prestar atenção e me lembrar do ocorrido Hoje, aliás, hoje não Quando o nosso colega aí do grupo, o Renato Me alertou que... Acho que até o nome dele é Renato mesmo Acho que eu estou falando o nome certo, tá? Se não for o Renato, me desculpe aí, mas eu acredito que é sim Que me alertou que meu carro estava sem a chave de roda Aí eu fui e me lembrei do que tinha ocorrido, né? Então assim, ó Aí, meu amigo, já adquiri uma nova chave de roda, tá? Não é a chave de roda original Porque, infelizmente, a gente não... Não consegui localizar uma chave de roda original Para comprar Mas, por enquanto, essa aí vai quebrar um galho Lhe agradeço mesmo, de coração Porque eu poderia fazer uma trilha, ir uma praia, fazer alguma coisa E acabar ficando no meio da rua Sem falar, pessoal, que a chave de roda Ela é um item obrigatório Que você tem que ter no carro, tá? Macaco e chave de roda Tá sujeito a levar uma multa O cara diz assim Ah, eu nunca... Nunca o guarda me parou e me pediu macaco e chave de roda Cara, comigo já aconteceu Por incrível que pareça Todas as coisas já aconteceram comigo, sabe? De um guarda parar Verificar o carro todinho Tá tudo ok É lógico, pessoal, que eles estão dentro do trabalho deles Eu acho muito importante, tá? É... E aí ele me perguntou Se eu tava... Se a chave... Se o macaco e a chave de roda do carro se encontraram Eu disse sim Aí eu fui lá, mostrei pra ele Ele agradeceu Por sinal, um policial bastante simpático e tudo E até eu questionei com ele Rapaz, é a primeira vez que eu fui parado numa blitz Que me pediram macaco e chave de roda Aí ele disse Não, cara, a gente sempre... É... Sempre que eu me lembro, eu procuro pedir Mas é mais com o intuito mesmo De alertar pra pessoa Porque a pessoa sendo uma estrada dessa E fura um pneu desse O transtorno que você vai passar Eu disse Não, cara, eu acho que você Fazer um trabalho maravilhoso E mais uma vez Muito obrigado aí Por ter... Por ter... É... Me alertado, né? Na realidade Eu gostei muito da atitude dele Porque apesar que muita gente achava Que eles têm o caráter de... Punir, né? Que é a obrigação deles, né? Se eu tiver errado Com certeza eles têm a obrigação de me punir, né? Mas na realidade, não Ele... Eu acho que era uma blitz educativa, né? Se eu não me engano É exatamente isso aí Onde eles vão lá e dão uma orientação Eu achei muito interessante Muito importante mesmo Então de parabéns pelo trabalho, né? É... Tem muita gente que fala mal aí dos policiais Mas... É... Nesse... É... Só posso dar os parabéns, cara Graças a Deus comigo Eu nunca tive problema, né? E... Tenho um respeito Um profundo respeito pela carreira Porque eu acho que é uma carreira Muito perigosa Os policiais se arriscam muito E ganham muito pouco Essa é a minha opinião, tá, gente? Respeito a opinião Ao contrário de quem pensar De uma maneira diferente Mas, assim Eu não arriscaria a minha vida Pelo que eles ganham, entendeu? Então eu acho, assim Que eles são os... Os nossos heróis, né? Que é aquela história Só você vê a... A falta que faz um policial Quando você vê o policial entrando em greve E aí você vê o transtorno E como fica o nosso... A nossa... É... Segurança, né? Quando eles entraram em greve Uma época aqui no Ceará Houve uma época Que os policiais entraram em greve, tá, pessoal? Cara, foi um transtorno A gente tinha medo de andar na rua Então só aí as pessoas passaram A dar muito valor aí O trabalho dos policiais, né? Então por isso que eu particularmente Sou fã desse grupo aí Do pessoal, né? É como eu lhe digo assim Todo mundo, né? Bom, nosso canal não é pra falar sobre isso Vamos mudar aqui de assunto, né? Então só agradecer aí a todos aí Por... É... Por mais um vídeo Agradecer aí Mais uma vez o... O Renato aí Por... Por ter me alertado sobre... Pessoal, eu vou fechando aqui Que tá vindo aqui um carrinho aqui Que vai fazer um barulho danado Só um pouquinho, gente Tive que sair ali do local onde eu tava, gente O papai tava passando um carrinho ali E aí eu preferi sair pra não... Não ia dar muita zoada aqui no áudio do... Do telefone, né? Tô com o meu celular, tá pessoal? Gravando aqui Então pessoal, mais uma vez aí Só tenho que agradecer aí Agradecer é que... Isso me mostra que as pessoas estão participando sim Do meu... Do meu... Do meu canal Quando eles passam Informam Quer dizer Informam que viu Que meu carro tava sem o... A chave de roda Já me avisou e tudo Só tenho que agradecer, pessoal A amizade de vocês Eu tenho um privilégio muito grande De contar com a amizade de vocês aí É... Agradecer o pessoal do grupo Pageta R4 Nacional Cara, são pessoas maravilhosas Gostaria que tivesse espaço Pra tanta gente que pede, pessoal Pra participar do grupo Infelizmente nós não temos tanto espaço assim Mas tem um colega nosso aí No clube Pageta R4... É... 4x4 na veia, tá gente? É... Ele tá... Também... Na realidade ele criou o 4x4 na veia Pra ajudar o clube Pageta R4 Nacional Que não cabia mais ninguém, né? E havia um pedido pra mim criar um... Mais um grupo Pageta R4 Nacional 2 Mas aí eu não quis criar, entendeu, gente? Eu achava que ficava mais complicado pra mim E aí eu criei o Telegram Clube Pageta R4 Nacional Mas do Telegram Certo? O do Telegram, pessoal Tem um vaga sim, tá? Quem quiser participar no grupo do Telegram Mas eu noto que algumas pessoas Não querem muito participar do... Do... É... Do aplicativo do Telegram Não sei qual o motivo Mas muita gente participa do... Do grupo Pageta R4 Apesar que o Telegram hoje A gente já tá bastante animado, gente Eu acho que já... Se eu não me engano, pessoal Posso até estar falando bobice pra vocês Mas eu acho que a gente tem Uns... Uns 200 pessoas no grupo do Telegram Mais ou menos hoje Eu vou conferir depois E passo... É... Os dados corretos pra vocês, tá? Eu não decorei aqui, tá? Pessoal, como vocês podem ver, ó Depois que foi ajeitada pra ageta R4 Ela não tem mais a luz acesa, tá? Ah, mas tá aqui uma luz aqui acesa Cara, é do freio de mão Vou tirar o freio de mão, pronto, ó Certo? Tá aqui, ó, meu painel ficou tudo normal O carro tá ligado Vou dar uma acelerada aí, ó Tá vendo, ó? O carro tá ligado Ficou muito bom Só o meu solenóidezinho Que continua piscando, né? Que eu tenho que ajeitar em breve Eu quero ver se eu conserto logo esse solenóide Deixo direitinho, né? E o resto, cara, do meu carro tá show, ó A aceleração dele, ó Eu acabei de ligar o carro, né? O carro tá com temperatura fria, ó Vocês estão vendo aí, ó? Ó, bastante fria a temperatura do carro Por isso fica um Mas daqui a pouco ele vai baixar mais um pouquinho aí Quando ela esfriar mais Aliás, quando ela esfriar não Quando esquentar mais o motor, né? E assim, gente Só tenho que informar pra vocês aí Que é muito bom Adorei a participação do Renato aí Se vocês puderem me mandar mensagem Explicar alguma coisa que eu estou fazendo errado, tá? Infelizmente, assim Alguns pedem pra mim Melhorar a qualidade do vídeo, né? Mas, pessoal, entendam Isso aí pra mim é um hobby, tá? Sabe assim Eu acho que todo canal de YouTube Não os canais profissionais mesmo do YouTube, né? Mas a maioria que faz por um hobby, né? Que não tem assim Que não tem como até investir em cima do canal, né? Porque não vale a pena Ninguém vai tirar o dinheiro do próprio bolso Pra investir em equipamento A não ser que você passe a se profissionalizar No sistema, né? Mas no meu caso, não Eu não tenho interesse em me profissionalizar Eu tenho minha profissão e tudo Eu tô doido é que minha profissão retorne ao trabalho, né? Que tá todo mundo desesperado Pra que retorne ao trabalho normalmente, né? Mas, assim O YouTube pra mim é um hobby Um hobby maravilhoso Que eu adoro Por exemplo, eu tava em casa Estressado de descer pra gravar o vídeo pra vocês Então, assim Pra mim é um privilégio ter cada um de vocês Vamos ver se a gente consegue em breve fazer algum encontro Se não for uma trilha Num estacionamento Em algum lugar Pessoal, eu tô pensando o seguinte Falar com Arlan, certo? Se alguém quiser botar no grupo aí Abaixo desse vídeo Não, eu vou gravar um vídeo específico sobre isso aí Pessoal, eu vou me despedir de vocês Até o próximo vídeo Um abraço a todos Juntos somos mais fortes Valeu, turma Obrigado aí Valeu